Nothing more for you Por isso não quero te ouvir e te olhar Melhor continuar como estão Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Programa Variedades, hoje aqui na 35ª edição do Festival de Inverno de Chapada do Guimarães Hoje com o show recorde de público O show do meu amigo e meu ídolo E os caras do Banda Raça Negra No programa Variedades, sempre bem convida com o Racha Negra Festival de Inverno de Chapada do Guimarães Pra você Eu não deixo morrer Entenda que no meu coração Tem amor, tem mais meu bem E essa é a razão do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Meu amigo Rômulo, nossa antiga Dá uma poissadinha, Rômulo, dá uma poissadinha aí É um pouco gordinho Mas jogou muito aqui Mostra a nossa época agora, né Rômulo Pelo de pau aí que eu tô jogando fora Eu tava tudo milionário, né Pois é, já faltou oportunidade pra gente, né Às vezes a gente jogava pela camisa Pelo amor, tava pelo dinheiro Mas enfim, é profissão hoje, né Mas nós, adeus, estamos aqui Curtimos bastante a época nossa Época de ouro Eu, o João Marco Adriano Zito Zico O Ilha do Vox da Gama, né O Vanderlei E hoje Temos família Vamos ganhar a família Passou a idade nova Estamos na melhor idade Que a gente tem Uma coisa é séria Essa é aquela época A gente soubera que a gente podia ganhar dinheiro Comprar carro Comprar casa Com futebol Hoje em dia nós tava milionários Porque jogava muito Rômulo jogava muito É a situação, né Em dia 20 de agosto Hungria na Amosiva Vambora, vamos junto, João Bicha à toa Tomara de bicha à toa É uma bicha à toa, grampola Mais que à toa Olha, tem gente aí Que tá com amante E amante disse Que vai abrir a boca Porque ele tá cansado Sem amante E olha Empresário forte De Varzegrande Abre o olho Oi E eu conheço Vai ser bafão, João Vai parar Varzegrande Mata o giro pouco Daqui a pouco Raça Negra Rapaziada aqui Pepeça, rapaziada toda E você vai apresentar de nós Aqui na Chapada Eu sou ex-secretário Da Thelma de Oliveira Hoje representando o Botelho Aqui no Festival do Inverno Trouxe emenda Vai ser um festival excelente Por um mundo desincentivo Do Eduardo Botelho A gente veio prestigiar Uma festa maravilhosa Meu amigo Jota Estrebo Que tá aqui marcando presença hoje Bem prestigiar o evento Você que também é da cultura Trabalha com a cultura Em Cuiabá Exatamente Estamos lá na Secretaria de Cultura Fazendo um trabalho lá Acho que é importante Divulgação da cultura regional E também propagação para o Brasil A gente Acho que tá num momento rico cultural E esse festival A retomada desse festival Com alguns anos sem fazer né É cara Muito importante Você ver a população toda Prestigiando o festival né Acho que é um evento importante Para Mato Grosso Não só para a Chapada E olha quem tá aqui de novo Olha quem tá aqui Minha amiga Anistia Lijaldi Hoje ela tá mais sorridente Aqueles dias você tava meio cansada né amiga Muitos dias de feira Você sempre vai sorrir Mais um trabalho Da sua equipe da Seven né Isso Tamo aí hoje com nove eventos Final de semana Tá brincando Nossa Deus Nove shows Cadê ele e ele amiga Como? Tô te pagar o shopping hoje Lijaldi Parabéns pra você Pelo seu trabalho Pelo seu empenho Como falei pra você Naquele dia do Henrique e Juliana Eu pude perceber que você Eu brigava demais com o Lijaldi Só vinha brigando com ela Ah você não deve entrevistar a racista Não é Realmente é complicado E no dia do Henrique e Juliana Ela batalhou Conversou Teve um cara que falou Não não faz a entrevista Aí ela falou João calma aí Que ele não decide nada Quem decide é o outro E deu certo Mais uma vez obrigado Eu tenho que realmente Revelar pro meu público Que você realmente É Uma excelente profissional Se empenha em atender bem A gente da imprensa Deus a gente agradecer Por você Por essa parceria nossa Obrigada E eu já trabalhei pra João É O meu repórter Já, já Foi muito bom Uma experiência maravilhosa E hoje a gente tá aqui Lotado A casa cheia Parabéns e obrigada O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas minha tua fala Está feita uma você Nothing more for you